Lindos presentes, fáceis de fazer, que deixam a casa ainda mais bonita ou qualquer outro ambiente que você queira decorar. O Simples Assim já deu algumas dicas com a Ivana da Arte Companhia e os produtos Acrilex pra você presentear a mamãe, certo? E hoje a gente tem outras dicas lindas, muito especiais e olha só que papelzinho esses vasinhos de flores que a mamãe pode colocar na cozinha, pode colocar no escritório dela, pode colocar na biblioteca, na janela, enfim. Deixa tudo mais bonito, né Ivana? Com certeza. E estes trabalhos são feitos com a tinta craquelê. Isso. Bora fazer? Bora lá. Hoje nós vamos trabalhar com a tinta craquelê, tá? São cores lindas. Então eu trouxe aqui a tabela de cores que você pode estar fazendo o seu craquelê. Aqui nós usamos, nos vasinhos, nós usamos composês, tá? Então nós usamos o branco e o violeta, o amarelo e o branco, aqui o preto e o branco. No quadrinho Bem Vindo, nós usamos o vermelho. O quadrinho Bem Vindo, eu vou explicar pra vocês como foi feito. Porque o vasinho é mais assim uma ideia pro dia das mães. E o quadrinho Bem Vindo é mais assim pra você usar no dia a dia, pra enfeitar a sua casa, tá? E o vasinho, uma lembrancinha. Em tempos de crise, lembrancinhas. E baratinhos. Vamos lá. Nós trabalhamos com tinta PVA Acrilex, cola Atelier da Acrilex, e os craquelês. Ok? O que foi usado aqui também? Foi usado apliquezinhos de madeira. Bom, aqui foi usado tinta PVA, duas de mãos, tá? Depois nós usamos o verniz base número 1, uma de mão. Agora nós vamos usar... Ó, nós vamos fazer com o vermelho. Então, eu usei o verniz base, eles vêm kitzinhos também. O verniz base, número 1, e o verniz craquelador, o número 2. Eu passei o verniz base, uma de mão, e deixei secar. Agora eu venho com o verniz craquelê. Aqui nós estamos usando o vermelho, tá? E vamos depositando a tinta no quadrinho. Bom, feito isso, preenchemos toda a borda, tá? Depois a gente vai retocar aqui, tá? Onde a gente saiu com o vermelho. E vamos colocar papel de scrap com a cola branca no fundo. Os apliquezinhos, nós pintamos com tinta PVA branca. Eu pintei, eu dei uma leve batidinha com a tinta PVA. Assim. Tá? Coloquei a tintinha aqui e bati assim. Todo mundo reclama pra pintar, aplique, mas essa técnica é bem legal, tá? Põe a tinta e bate com a ajuda da esponjinha. Feito isso, nós vamos começar a colagem aqui, tá? Aqui você pode notar que tem mais pecinhas. É porque o quadrinho, ele é um pouquinho maior. Aqui é um pouquinho menor. Então, não coube a torre Eiffel. Vamos colocar aqui a luminária, tá? Ó, a própria colinha branca. Você também pode bater com a buchinha, pra não ficar excesso de cola, tá? Vem aqui e coloco. Vem aqui e coloco. E depois, o bem-vindo, né? Que ficou aqui, a gente coloca depois que a pecinha estiver pronta. Certo? Olha, ele vai abrir e vai ficar assim. Daí você pode estar notando aqui que cada vasinho foi feito com uma cor de craquelê. Muito lindo. Olha, olha só. E a gente observa, Ivana, que ele já começou a dar a quebradinha da tinta, né? Posso acelerar o processo com o ventilador ou com o secador? Olha, se fosse a tinta craquelê, tudo bem. Que é aquela que a gente usou com o secador mesmo, que a gente faz a técnica com o secador. Este daqui, não. Este kit, a gente não usa secador de cabelo. Tem que deixar ele naturalmente. Tem que secar naturalmente. Quanto tempo ele demora pra ficar seco e eu puder já colocar o bem-vindo? Trinta minutinhos. Só isso. Só isso. E secar totalmente. É aí já umas duas horas, né? Tá. Melhor do dia pro outro, que é a regra da Ivana sempre do dia pro outro. Mas você não precisa esperar de um dia pro outro pra já botar a mão na obra e fazer também essas peças lindas que tem aqui que a gente tá mostrando pra vocês hoje. Usando a tinta craquelê, usando essas dicas espertas que a Ivana deu e esse montão de possibilidades de deixar a mamãe feliz e a casa ainda mais bonita. Tem dúvida? Fala com a Ivana através das redes sociais. É só você mandar pro WhatsApp da loja, a arte companhia, por exemplo, a sua mensagem. E se você tem dúvida, pode falar com a gente também do Simples Assim. Ivana, até a próxima vez. Se Deus quiser, né? Até a próxima. Se Deus quiser. Um beijo. Programa Simples Assim. Apoio. Unimed. Cuidar de você. Este é o plano. Arte e Companhia. Cursos e artigos para artesanato. Escola Infantil Gente Miúda. Educando com carinho. Bahia Malhas. A loja da família. Você conhece. Você confia. E aí